Fala quem paga, quem vai patrocinar Sei que você não é mais menina, viagem tropical já quer 50k E nós joga na mesa pra ter a certeza que vai adorar Vejo puta pra lá e pra cá, quer me dar, dá pra ver no olhar Invejoso não vai me atacar, o anjo da guarda é o mano cá Salve irmã no raça, meu nome não é Igor Mas essas bandida quer morar no meu abrigo porque Tem bico verde, green assim e o cotique vem bem breque Nesse som do Igor Guilherme, salve Miami Eu não sei, eu já disse o tubarão, junto com o cartão black, salto da Louis Vuitton Salve irmã no raça, meu nome não é Igor Mas essas bandida quer morar no meu abrigo porque Tem bico verde, green assim e o cotique vem bem breque Nesse som do Igor Guilherme, salve Miami Salve irmã no raça, meu nome não é Igor Mas essas bandida quer morar no meu abrigo porque Tem bico verde, green assim e o cotique vem bem breque Nesse som do Igor Guilherme, salve Miami Amém No 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 Então